Diga amém. Bem, tem um casal, fica aqui que eu vou orar, irmão Samuel e Alessandra, né? Venho aqui, o seu dirigente já me recomendou para vocês serem tirados da disciplina, voltar à comunhão, da membresia da igreja. Os irmãos concordam? Diga amém. A família lá está crescendo? Está crescendo? Está crescendo a família lá, né? E o profetinha lá? Vai receber o irmão, hein? É o irmão ou a irmã? É o irmão ou a irmã que vem aí? Vem aqui, você vai ser um obreiro aqui comigo, sobe lá, você vai ser já já um obreiro, você não vai ser obreiro, vocês que gostam do pastor, hein? Hã? Gosta de ouvir a pregação do pastor? Sim. É? Vai ser obreiro? Sim. Então fica aqui logo comigo aqui, né? É o filho da irmã Alessandra, né? É o... É o Lucas, né? Lucas. Tá bom. Então vamos orar? Fiquemos de pé pra fazer uma oração. Depois nós vamos ouvir um louvor. A irmã Neirian vai louvar a Deus com o hino. Maria Antônia também vai louvar a Jesus com o hino. Eu vou pregar a palavra de Deus. Vou pregar, né? Então estamos recebendo aqui um novo membro e restaurando dois a membresia, né? Você não é batizado ainda não, né? Quantos anos você tem? Sete. É, ainda não. Mas na hora que puder, vai demorar não, né? Batizar. É, tá bom. Você tem quantos anos? Hein? Liz. Querido Pai, maravilhoso Deus, te louvamos pela vida dos nossos irmãos, irmão Francisco, que está retornando. Senhor, ó Deus, irmão Samuel, Alessandra, que estão também retornando à comunhão, membros ali da congregação Moriá, que está o filho, Lucas, peço sobre eles a tua bênção e sobre todos os presentes aqui. Conceda a tua graça, dar a tua paz. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, amém. Deus abençoe. Pronto, pode ir lá. Glórias ao Senhor. Pode voltar ao lugar. Deus abençoe.